E aí moçada, tudo bom? Estamos aqui hoje na nossa continha veterana, porque eu vou passar uma dica rápida pra vocês. Esse jogo, ele tem algo chamado radiação. Esse aqui é o medidor de radiação de vocês, tá? Vários locais possuem radiação, principalmente nas cidades. Olha só, eu entro na cidade e aqui mostra quanto de radiação eu vou ganhar por hora. No caso aqui é mais 4. Como que você se protege dessa radiação? Vai depender de algumas coisas. Por exemplo, a armadura que você tá, com essa armadura aqui do urso, ela dá 3 pontos de proteção, entendeu? Eu vou tirar essa armadura aqui. E aí vocês vão ver, ó. Essa cidade, ela vai me dar 7 pontos de radiação. Então, essa armadura aqui, ela me dá 3 pontos de defesa contra radiação. Então, se eu visto aqui, cai pra 4. Agora, veja essa máscara. Essa máscara me dá 6 pontos de proteção contra radiação. Então, na hora que eu equipar ela, vai cair pro 0. Viu só? Aí eu posso andar livremente e fazer o que eu quiser aqui nessa cidade. E não vai subir a radiação de jeito nenhum. A proteção, que vocês utilizam a armadura. E a máscara, que são as proteções básicas contra radiação nesse jogo. Se a proteção de vocês não for tão boa e não conseguir barrar toda a radiação da cidade, não tem problema vocês acumularem, tá? Vocês podem acumular tranquilo, tranquilo, até 90 de radiação que vocês não vão adoecer. O que fazer quando vocês acumularem radiação? Aqui na floresta, veja só. Tem esse cogumelo que você pode catar e comer pra diminuir a radiação. Caso você tenha aquela habilidade de dieta crua. Eu não tenho. Se eu comer esse cogumelo, eu tenho 10% de chance de ficar doente. Pra mim não vale a pena. Mas pra quem tem a habilidade, pode comer ele tranquilo. O que que eu e as pessoas como eu podem fazer? As que não tem a habilidade de comer comida crua. A gente pode vir aqui na estrada. Ou mesmo no ermo. E a gente pode catar aqui o dente de leão. Veja só. Vamos tentar pegar dente de leão. Achamos... Achamos também vegetais. Isso também acaba achando. Achamos milho. Eu não preciso, por isso que eu acho. Se essa conta aqui precisasse, eu não acharia. Tá, vamos tentar pegar só o dente de leão. Até eu ficar cansado. Pronto. Ficamos cansados. Temos aqui 17 dentes de leão. Vamos na base. E agora a gente pode fazer aqui, olha só. O chá de dente de leão. Ele tira 10 de radiação. E dá 10 de água. Você vai precisar... Pra fazer um chá, você precisa de uma garrafa d'água. Você precisa de três dentes de leão. E você precisa de um cubo de açúcar. Vamos fazer aqui um pouquinho. Cadê eles? Olha só ele aqui. Ó, radiação 64. Tomei. Caiu, viu? Beleza. Outras formas de você baixar a sua radiação. À medida que vocês forem progredindo no jogo, vocês vão encontrar muito desse remédio aqui. A colosistamina. Ela dá uma maior resistência à radiação. Vamos dar uma olhada aqui. Resistência à radiação. Você ganha mais três pontos de resistência. E dura 36 horas. Top, hein? Dá pra você barrar a sua radiação também com o IR90, né? Você toma ele aqui. E diminui logo 30. Olha só que top. Tem também nos pântanos. Deixa eu procurar um pântano que achei. Vamos chegar lá no pântano. Chegamos no pântano. Olha só. Essa frutinha aqui, o cranberry. Ela também tem a chance de deixar você doente. Caso você não tenha a habilidade de comer comida crua. Mas ela também diminui a radiação, tá vendo? Ela diminui menos um de radiação. Vamos pegar um aqui só pra mostrar pra vocês. Achamos o cranberry. Pessoal, ela dá um de saúde. Três de comida, dois de água. E você tem 10% de chance de ficar doente. Caso você não tenha a habilidade de comer comida crua. E ela diminui um de radiação. Uma forma que poucos conhecem de baixa radiação. Você que tem uma casa de tijolos pra cima. Você tem a opção de tomar banho. Você só precisa ligar o pôno de tijolos. E aí você vem aqui na casa de tijolos. E você toma banho. Ele elimina toda a radiação que você tem. Viu só? Caiu pra zero. A casa de madeira não funciona, tá? Pode vir aqui, ó. Não funciona. E agora eu vou fazer uma coisa legal, cara. Ok, pessoal. Eu vou acumular um pouquinho de radiação aqui. Pra gente ficar doente. E aí eu vou dar um cortezinho no vídeo e já já a gente volta. Eu tô aqui em Tiumen, no meio da cidade. Acumulando radiação pra gente ficar doente. O negócio tá demorado aqui, tá? 168. Agora eu venho aqui. Carrego o meu cristal. Beleza. Conseguimos. Agora, vamos ficar doente. Bora pegar um pouquinho de radiação aqui. Viu só? Eu cheguei a 100 de radiação e eu ainda não estou doente. Mas provavelmente assim que eu andar eu vou ficar doente, tá? Nunca deixe a radiação de vocês subirem acima de 100. Chegou no 90 ali, vocês já começam a baixar ela, tá? Então a gente vai ficar doente aqui agora. Pronto. Pegamos aqui envenenamento por radiação leve. Vamos dar um ainda pra nossa casa. O que o envenenamento por radiação leve faz? Ele diminuiu o nosso PV, a comida e a água em 25. Efeitos por hora, menos um de saúde, menos um de comida e um de água. Tá bom. Vamos ver. Olha só, nossa radiação baixou, hein? Tá, beleza. Agora vamos tentar pegar um envenenamento por radiação mais grave. Cadê o meu cristal? Aqui. Vamos aqui pegar o meu cristal. E aí a gente vai se encher de radiação aqui agora. Tá? Estamos aí com 200. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui pra ver se a gente pega a radiação. Se a gente pega a doença. Cortar madeira. Envenenamento radioativo. Os sintomas estão piorando. Se eu não fiz alguma coisa, a radiação vai me matar em questão de dias. Pegamos aqui o nosso envenenamento radioativo. Vamos ver o que ele causa? Os mesmos efeitos, né? Água, PV, comida. E agora energia, menos 25. Efeitos por hora. Você vai perder energia e você vai perder saúde. Vamos ver se dá pra piorar mais um pouco. Eu não sei se dá pra piorar mais. Vamos tentar aumentar nossa radiação aqui. Estamos aí com 347 de radiação. Vamos cortar uma lenha. E viu o que acontece? Envenenamento por radiação grave. Acho que é o fim da linha pra mim. O envenenamento radioativo já me tomou por completo. Sem remédio, não vou durar nem um dia a mais. Vamos ver o que esse envenenamento radioativo grave faz. Os mesmos efeitos, né? PV, comida e água e energia, menos 25. Só que agora, por hora, eu vou perder 5 de saúde, 2 de água, 3 de comida e 1 de energia. Acho que é o fim da linha pra mim. O envenenamento radioativo já me tomou por completo. Sem remédio, não vou durar um dia a mais. Como é que cura? Você tem que curar ele com um guento curativo, ataduras, água e carvão ativado. Antigamente, ele curava com esse remédio aqui, ó. A clorcistamina. Parece que mudaram. Vamos ver se dá pra ficar um pouquinho mais doente do que isso. A radiação aqui tá alta, então vamos tentar. Envenenamento por radiação grave. É, eu acho que não dá pra ficar mais do que isso não, tá? Não dá, não. Não piorou nadinha. Vamos tentar de novo. É, o negócio não vai dar regue não, tá? E a nossa radiação baixou todinha. Pra vocês terem a noção de quão fácil tá esse jogo, não dá nem pra você morrer com certa facilidade pro envenenamento radioativo, cara. Bora tomar nosso banho aqui. Tomar um banho. E aí a gente cura a nossa doença. Beleza. Rapidinho aqui a gente vai se curar, né? Recapitulando. Quando vocês forem pra cidade, utilizem uma armadura que dê pontos de proteção contra radiação. Utilizem uma máscara que dê pontos de proteção contra radiação também. Tenham sempre com vocês bebida, ela baixa a radiação. Eu dou preferência a esse vinho aqui, tá? O vinho caseiro. Ele tira 50 de radiação e dá 25 de água. Tem bebidas melhores, inclusive eu tenho aqui, quer ver? Esse aqui é o Whisky XL. Eu tenho o vinho XL também, deixa eu procurar. Cadê o vinho XL? Aqui, o vinho XL. Ele tira 80 de radiação e dá 25 de água. Só que esse vinho aqui, ele tem que ser envelhecido por 40 anos. Ele tem que ficar nesse barrozinho aqui, ó. Esse aqui já passou 5 anos. Falta ainda 35 anos pra ele chegar naquele nível. É muito chão, né? Recapitulando. Tenham sempre bebidas no inventário de vocês e andem sempre com esses remédios. A clorcistamina, pra aumentar a resistência de vocês. O inguento, a atadura. Anda sempre com água, com sabão também, né? Sabão é necessário pra você tratar. Vamos adiantar o jogo aqui um dia pra gente ver o tratamento. Vai precisar tratar aqui agora. A gente vai usar um inguento, atadura, água. É as mesmas coisas de antes. Eu acho que nem precisa de sabão mais. O sabão é só pro banho. Quando vocês forem na cidade, tratem de estar com armadura que proteja contra radiação. Uma boa máscara. E remédios. Clorcistamina. O IR90. Nunca pode faltar. E bebida, tá? Andem sempre com bebida. E aí vocês nunca vão se preocupar com a radiação. E caso vocês peguem a radiação, vocês virem aí que é fácil de tratar. É esses remédios bobos aí. Beleza, pessoal? Um abraço. Precisando de mais dicas, estão aí. Podem deixar um comentário. Curta o vídeo se gostou. E em breve a gente vai estar de volta com mais dicas. Valeu, um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.